Vou aproveitar e perguntar pra Josi Mary, só uma coisa que eu fiquei muito curioso no começo, eu ia começar o programa, ia falar que é a alegria de viver você olhou pro Ale e falou, você sentiu? e não sei o que, e ficou um papo meio assim que eu não entendi, eu não entendi o que estava acontecendo aqui o que vocês sentiram aí que foi incrível, eu queria decifrar tudo isso aí eles ficaram cochichando, olha, nossa o que está acontecendo o que aconteceu aqui? bom, deixa ela explicar, então explique você estava me olhando assim, os olhos da alma entrando eu olhei pra você e perguntei o que? reconheceu? e você disse o que? eu não sei, na verdade, eu não sei se eu respondi essa pergunta aí começou o programa é, não deu tempo não deu tempo, mas eu fiquei curioso eu percebi, eu falei, aconteceu o que? é o que eu estava falando, tal, aqui, apresentação formal do programa mas o que aconteceu? parecia que algum ser apareceu no mínimo, alguns acho que é um reconhecimento de alma eu tenho essa facilidade eita, então rolou um clima aqui de alma de alma ontem foi com a Maria foi e não é diferente com você porque eu jamais viria aqui se eu não soubesse quem vocês são mas aí que mora a pergunta quem somos nós? a origem divina, eu pedi pra mãe Maria me dizer ela ela sabe algo que nós não sabemos sobre nós é, não sei, né, até que ponto porque assim, esses conceitos eles às vezes são impactantes e eu estava pensando um dia meditando, meditando aí eu vou lá tá chegando o dia mãe Maria dá uma colinha aí, né quem são eles? esses meninos que tem esse programa com toda essa inspiração eu comecei a ver o programa de vocês pra me infinizar, né sentir, me sentir mais em casa é é normal, né a gente querer fazer essa referência eu falei, mãe quem eles são? aí ela me acorda três horas da manhã pra dar resposta um dia, né aí veio a tua origem actoriana e pra mim veio que você é siriano não sei se isso ajuda se isso bate com uma coisa que vocês saibam é, mas como se você estivesse vindo com um instrumento do mundo nessa era do conhecimento na era da da tecnologia na era da inspiração como se fosse um índigo eu vejo você como um índigo aí agora a gente tá falando demais, né não, pode não, pode falar mais adoro um índigo uma pessoa que tem muita vontade de fazer muitas coisas e não segura nada até um pouco impaciente e um pouco rápido demais pra fazer as coisas, né vou, 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 vou fazer tá, 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 tá impaciente né vou e faço agora você já não é assim você é um pouquinho diferente dele eu vi você como um arturiano com outra feição inclusive, né mas você é mais ele é mais índigo e você é mais solar mais cristal uma criança cristal um ser cristal vamos falar, né então assim o amor vem em primeiro lugar a afinidade o contato estar sentir te traz serenidade te traz paz te traz algo bom né você é muito do contato do tato ele passa rapidinho e já sabe tudo assim você tem uma coisa de ligeirinho, né ele já não é um pouquinho diferente e aí eu acho que dá um casamento perfeito aqui, né casamento no sentido de algo que tem um projeto que casa que concilia que soma pra que o trabalho de vocês seja do jeito que é e tenha tido com tão pouco tempo esse grande impulso que o mundo tá precisando essa inspiração de estar aqui fazendo o que vocês fazem parabéns muito bom muito obrigado eu queria só complementar uma coisa aqui do chat porque o chat ele adora falar que a gente está muito quieto e não estamos fazendo perguntas quem disse que não estamos fazendo perguntas a gente só não está usando a voz mas estamos aqui e ela está respondendo só que sem usar a voz ela usa a voz que ela precisa comunicar pra vocês mas a gente não precisa eu não é querido guru exatamente tudo aqui é mediúnico nesse programa é o único programa do mundo em que nós usamos o fluxo divino para funcionar não existe nenhum diretor que manda na gente nossas mentes estão conectadas e vocês em casa junto conosco é ótimo gostei muito